Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortbyte. Eu sou o Pipoco, trazendo aqui pra vocês o Fortbyte número 22, mano. E aí, como é que vocês estão nos Fortbytes de vocês, hein? Tá habilitando vários aí, pessoal? Eu tenho um card aqui em cima mostrando aí, também na descrição aí tem a playlist com todos os Fortbytes que eu venho abrindo aí diariamente, fazendo vídeo aqui pra vocês e também um videozinho explicando mais ou menos a respeito dos Fortbytes, beleza? Então dá uma verificada aí, caso você não está encontrando algum. Então já deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, mano, que isso é muito importante, isso ajuda muito o canal a crescer, gente. Mano, rapidinho, desce agora aí, aperta no joinha. Mano, vamos bater o quê? 50 likes nesse vídeo? Eu nunca vi, mano. Quero ver, bater 50 likes num vídeo de Fortbyte, beleza? Então deixa o like, mano. Assiste aí, já deixa o like. E apoia o Pipoco na loja, minha tag é pipoco__yt, beleza, gente? Então bora aqui pro vídeo do Fortbyte número 22, acessado ao usar o Space Rocks em uma passagem subterrânea. Em uma passagem subterrânea? Hum, caraca, mano, onde é que a gente tem que ir? Então a gente tem algumas passagens subterrâneas daqueles bunkers, né? Eu não sei se pode ser daqueles bunkers, mas eu vou dar uma procurada aqui pelo mapa, né? Eu vou no modo Equipe Tumulto lá. Lembrando, tem que usar o spray da Rocks, então eu vou mudar aqui, né? Colocar o sprayzinho aqui no atalho, vamos ver. Deixa eu ver direitinho qual que é. Coloca aqui os sprays, provavelmente é um que habilitou nessa temporada. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. É isso aqui, spray Rocks. Beleza, vou deixar habilitado aqui no meu F1. E a gente vai aqui no modo Equipe Tumulto. Então eu vou colocar a Rocks, mano. Vou colocar a Rocks pra ir, então. É, já que é o spray da Rocks, vamos colocar a Rocks. Deixar ela sem mochilinha. Deixa sem mochilinha mesmo. Beleza? Então, bora pro corte. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui indo pra Torres New, mano. Porque eu lembro que tem uma espécie de passagem aqui perto do lado do antigo relógio, né? Aqui, ó. Eu lembro que tem uma passagem ali por baixo, que tem uma ponte. E eu acho que é ali. Não pode ser nos bunkers, porque bunker é bunker. Aqui já é uma passagem mesmo, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Não precisa nem marcar no mapa aqui geral. Olha ali, ali no cantinho, ó. Já tá ali, ó. Aí, ó. Cantinho, bem aqui, ó. Acessado ao usar o spray Rocks na passagem, então. Pintamos. E é isso. Beleza, gente. Vou marcar aqui no mapa aqui. Mas, cara, acho que todo mundo deve conhecer esse lugar. Valeu. Muito obrigado por tudo. Lembrando aí, pessoal, tem a playlist na descrição e também no card em cima aí. Com todos os fortnites que vêm saindo. E todos os dias eu vou estar postando, ok? Se inscreva no canal. Se você é novo, seja bem-vindo. E bora jogar nas lives. Segunda e quarta-feira, a partir das três horas. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau. Até mais.